Tecnologia de ponta para revolucionar a pesca no país. O Ministério da Pesca e Aquicultura lançou uma série de ações para o setor. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. Entre as ações estão mecanismos para modernizar o registro do pescador profissional, a instalação de pontos oficiais para desembarque pesqueiro e a rastreabilidade do pescado. A gente vai conversar agora com o Ministro da Pesca e Aquicultura, Eduardo Lopes. Olá, boa noite, Ministro. Quais são os objetivos e como vai funcionar esse novo sistema de gestão? Os objetivos, como o próprio sistema, o nome do sistema já diz, é um sistema de monitoramento, controle e gerenciamento do setor pesqueiro. E o objetivo é exatamente você ter o controle da produção, você ter o controle da qualidade, você ter o controle de quem pesca, onde pesca, quanto pesca também. Então, isso é importante. Você pode detalhar um pouquinho dessas ações, o novo registro dos pescadores, o programa desembarque legal? Sim, o novo RGP, a partir do 1º de janeiro, na assinatura da portaria que nós estamos para assinar, vai ser agora exigido a qualificação para se obter o RGP. Na questão do desembarque legal, o Ministério vai identificar em todo o Brasil os pontos onde serão feitos os desembarques oficiais. Mas o nome do projeto se chama desembarque legal, onde nós estaremos ali, através do sistema do Brasil ID, estaremos monitorando em tempo real a pesca e a produção pesqueira no Brasil. Isso vai gerar algum custo para os pescadores? Não, nenhum custo, tanto na qualificação, na formação, como também na obtenção da nova carteira que tem a tecnologia do chip de rádio frequência, nenhum custo para o pescador. Qual que é o cronograma de implantação desse novo sistema de gestão? Quando que essas mudanças vão começar a funcionar? É, como eu disse, na questão da exigência da qualificação para se obter o RGP, isso começa a partir do dia 1º de janeiro. Então, nós vamos assinar a portaria, tem o tempo de transição para a assinatura dos convênios, com as colônias, com quem vai formar esses novos pescadores. Depois, nós temos a questão da tecnologia em si, a implantação de antenas, equipamentos, software, hardware. Então, nós não temos o cronograma exato de data, mas o que temos é o seguinte, a partir do dia 1º de janeiro, estaremos trabalhando todos os dias para a implantação desse sistema de controle, monitoramento e gerenciamento do setor pesqueiro. Obrigada, ministro, pela entrevista ao vivo, Aline.